Então, a história dessa canção, Isaías 9, ela é bem peculiar. Eu lembro que, logo que eu tinha acabado de sair do Rodox, e tinha entendido que eu precisava esperar uma direção da parte de Deus para dar o próximo passo, uma intercessora, uma irmã muito amada, que até hoje intercede por mim e pela minha esposa, me mandou uma mensagem no meu telefone com algumas referências bíblicas, e ela estava orando por mim, e ela dizendo essa mensagem que Deus deu algumas referências e dizia para ela que eu ia compor canções naqueles textos. E eu louvo a Deus pelos primeiros dias, porque a gente tem uma fé, uma consciência de que a gente não sabe de nada, então a gente questiona bem pouco direções da parte de Deus. Eu entendi, ok, peguei aquela mensagem, aquelas referências bíblicas, peguei meu violão, abri a minha bíblia na primeira referência que tinha, que era Isaías capítulo 9. E comecei a dedilar uma melodia, eu sei que a canção saiu em poucos minutos, e até hoje, de todo o meu repertório, eu acho que é uma das canções que mais mudam a atmosfera, e que falam a respeito do dia do Senhor, não como uma coisa distante, mas uma visão mais eterna a respeito do que o céu começa a se abrir agora. Isso está acontecendo sobre a igreja agora. Quando a gente toma consciência de que esses eventos que um dia acontecerão, se manifestarão no nosso tempo, são eventos eternos, eles já têm um lugar onde eles já acontecem, onde isso já é real. Então a gente se move e se encaixa na visão profética que Deus está nos dando. Eu oro para que essa canção seja relevante na sua vida, ela tem me dado esperança em muitos momentos. A simplicidade e a grandeza de Jesus se misturam de uma maneira muito incrível. Isaías capítulo 9 é um texto que fala desse menino que nasceu e que já tem o governo sobre os seus lombos. Eu oro para que você deixe ele ser tudo o que ele é na sua vida. Deus te abençoe. Valeu.